TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu com mais um entrevistado de hoje Nós estamos aqui na igreja em São Paulo e hoje o nosso entrevistado é o nosso irmão João Silva isso que veio compartilhar conosco da sua vida das suas experiências com o Senhor que está há muitos anos já na casa do Senhor que tem perseverado e vai contar pra nós como é que foi esse início essa experiência com o Senhor como que foi vir pra Jesus Há mais ou menos uns oito anos atrás eu fiquei conhecendo a igreja do Senhor Jesus fui convidado por uma colega no trabalho que é a Sônia Maria ela falava, minha esposa também chegou uma vez a falar sempre me convidavam pra eu ir e eu sempre fugindo sempre fugindo lembro até hoje foi numa quarta-feira aí não deu pra escapar tava todo mundo ali vamos subir, vamos subir subimos vou andar de cima chegando em casa minha mulher perguntou como é que foi como é que tinha sido e tudo mais e eu sempre fui uma pessoa muito agitada sempre fui muito agitado como é que fala espírito como é que fala a palavra não tanto ansioso mas sempre muito agitado sempre correndo pra lá e pra cá muito avoado falava minha mãe quem tava falando lá na frente foi o pastor Sérgio Sérgio Alves comecei a ouvir ele falar eu na minha velocidade e ele falando tão lento lá na frente eu não entendi nada do que ele falava não entendia meu espírito realmente era muito agitado chegando em casa minha mulher perguntou como é que foi eu falei não sei eu vou lá na frente falou lá e eu não entendia nada mas não era por causa do sotaque era porque eu não conseguia e depois no final chamaram lá na frente fui fazer uma oração daqui a pouco ele falou num linguajar que eu não entendi nada mas eu acho que foi em hebraico nunca tinha ouvido falar mas e aí a minha mulher falou eu não sei pra mim não foi nada bom só pra ter uma ideia eu do que eu sou hoje em relação a antigamente muito tranquilo muito calmo é a grande transformação que que esteve em mim é que hoje eu consigo ser um pouco só centrado né mais perto do que era antes foi uma transformação enorme minha vida e como foi esse desenvolvimento né de aceitar Jesus vir pra casa do Senhor e continuar buscando Deus como é que foi esse processo né de estar lendo a palavra como é que foi sempre sempre eu fui convidado mas sempre me recusava a participar de me reunir de falar com com o Cristo e a partir do instante que já na terceira ou na quarta ministração que eu já estava assim com o espírito mais sereno mais tranquilo aí eu fui entendendo fui captando e e aos poucos isso foi um processo muito lento né eu quando fui pra igreja do Senhor Jesus felizmente eu não fui pela dor aquela de procurar um desespero não estava desesperado atrás foi um processo lento e que já sendo contínuo cada vez mais o Senhor trazendo mais experiências com certeza a gente a cada dia a gente pega mais experiência a gente tem mais experiência sim amém eu lhe perguntar também como é que foi esse porque quando a gente vem pro Senhor tem muitas coisas que Deus precisa ajustar na nossa vida né com relação a vida familiar a filhos com relação a nossa vida profissional como é que foi começar a estabelecer os princípios do Senhor na prática na parte familiar houve uma transformação muito grande é filhos sempre dão trabalho isso é comum isso é normal e tanto eu como minha esposa é mudamos completamente a nossa forma de educar os nossos filhos não sendo bruto né ou procurando ser o mínimo possível né não sendo agressivo e houve uma mudança assim em relação ao relacionamento eu e minha esposa e pra melhor mais tranquilo mais sereno dá pra se falar hoje dá pra se conversar porque antes era só na gritaria era só no muitas vezes no empurra empurra hoje há muitos anos a gente não não faz mais isso e essa na parte familiar ela foi bem acentuada assim a gente percebe a gente sente que a a experiência que a gente teve no Senhor Jesus ela foi transformadora em nossas vidas e hoje irmão João o que é que o Senhor está trabalhando na sua vida o que é que o Senhor está fazendo nesse período de hoje saindo lá do que Deus já fez das coisas como é que está sendo hoje suas experiências aquilo que Deus está tocando no teu coração olha em várias áreas na na parte que eu já falei do mais difícil são em casa normalmente as pessoas tem os maiores problemas ou as maiores dificuldades de resolver os seus problemas é normalmente dentro de casa e eu acredito que seja isso e o nosso irmão ele é taxista aqui em São Paulo e eu gostaria de perguntar como é que é essa o irmão evangeliza tem contato com muitas pessoas como é que é que essa parte de envolver Cristo também porque o Senhor não está somente em uma determinada área da nossa vida mas é 100% é constante Deus trabalhando mexendo na nossa vida e como é que é que no trânsito aquela loucura que é o trânsito aqui de São Paulo e da oportunidade de ter contato com muitas pessoas de evangelizar conta um pouco para nós quais são suas experiências além do do passageiro que a gente acaba pegando quando você percebe assim uma certa abertura ou quando você começa a falar e você percebe que as pessoas acessam você já entra muitas vezes o pessoal entra no táxi eles acabam de chegar do avião eles vêm com o celular ligado normalmente vem com o celular ligado já vem falando e a gente espera o momento oportuno e as vezes não dá para falar mas amém é o senhor quem é o senhor que sempre está no controle e uma das partes também que eu procuro fazer é com os meus colegas de trabalho né na hora que o serviço está mais tranquilo né a gente fica no nosso bolsão e sempre que possível eu entro eu falo eu entro na conversa puxo a conversa com os colegas para exatamente falar do senhor Jesus isso é muito gratificante então nós vamos encerrar esse primeiro bloco e eu gostaria que o irmão então deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores algo que Deus tocar no teu coração uma palavra alguma coisa alguma mensagem final com Deus as coisas são sempre mais fácil o fardo é muito mais leve é essa a mensagem que eu deixo a mensagem final nós agradecemos então a presença do irmão que Deus continue né a trabalhar a guiá-lo né a fazer todas as coisas nós agradecemos que o irmão tenha aceitado participar conosco e nós já vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais uma entrevista janela do céu e nós já a mensagem